A paz do Senhor meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão chegando no canal meu alvo é o Celso Soares Se você não é inscrito no canal, eu quero pedir a você se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aí Ative o sininho em todas as notificações para você não perder nenhum vídeo E já vai deixando o seu like aí para fortalecer, clica no joinha aí e deixa o seu joinha Porque assim a plataforma ela notificará mais pessoas através também do seu joinha né E o nosso irmão Lázaro, ele está se recuperando né, aí no hospital, na UTI, na intensiva aí do hospital de Feira de Santana E segundo o blog né, o nosso irmão Lázaro, ele está entubado e no final da manhã de quinta Por conta da complicação causada pela Covid, ainda não foi divulgado o seu boletim Nem informando o estado de saúde, como ele está nesse exato momento Mas a família tentou tirar ele para levar para o hospital Iansa em Salvador né A família chegou a conseguir uma vaga no hospital né, segundo fontes aí de informação Mas os médicos de Feira acharam melhor deixar ele aonde está né, para ser tratado aonde ele está Também segundo a equipe do vereador, a UTI Móvel teria sido encaminhada para o hospital Em que o irmão Lázaro está internado né Então vamos continuar orando pelo nosso irmão Lázaro pessoal Vamos continuar intercedendo e compartilhar esse vídeo né E fica aí com um trechozinho de uma palavra com o nosso irmão Lázaro Seja valente, seja guerreiro As dificuldades são muitas, as adversidades tamanhas Mas o Senhor dos Exércitos prometeu para cada um de nós que estaria conosco Além de prometer que sempre estaria conosco Ele também prometeu que jamais nos deixaria Amado irmão, você tem que eliminar da sua mente essa ideia de que Deus se afastou Você tem que eliminar da sua mente essa ideia de que Deus não está contigo Eu sei muito bem que as vezes a gente comete coisas, fazemos coisas Que dá aquela sensação de que a vida espiritual se esvaziou Mas eu lhe garanto, Deus está aí do teu lado Querendo passar contigo pela estrada da consequência Você já ouviu essa frase? Estrada da consequência Deus muitas vezes não nos livra das consequências Mas Ele passa conosco de mãos dadas e nos dá vitória Deus quer te dar vitória, meu irmão Então você já ouviu essa ideia de que Deus tenha pedido